Agora as informações do Atlético. Em paz e de bem com a vida, este é o Atlético, classificado a terceira fase da Copa do Brasil, depois de 4 a 0 sobre o Atlético Cearense. E por incrível que pareça, não foi tão fácil assim. A gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo, quem vê o placar acha que foi fácil, mas não foi. E por conta da gente ter aberto um placar mais elástico, acho que a gente relaxou um pouco ali atrás e a equipe deles conseguiu criar algumas oportunidades. Graças a Deus eu pude ajudar a equipe para que a gente não fosse vazado e precisava de uma atuação assim para dar mais confiança. Acho que o trabalho vem sendo bem feito, não só meu como de toda a equipe. E uma vitória desse tamanho, com uma boa atuação, acho que é muito importante para dar confiança para o restante da temporada. Kozlinski se redimiu após a falha contra a Aparecidense e vê o time embalado para continuar vencendo fora de casa, já que sábado o Dragão enfrenta a chata em Anápolis. Tanto dentro de casa como fora, a gente sempre trabalha para ganhar. Acho que os gramados que a gente vem encontrando fora de casa, a não ser o do Goiás, os outros, a gente teve muita dificuldade para jogar por serem campos muito diferentes do que a gente está acostumado aqui no CT e também no nosso estádio. E como dar importância com a mesma dedicação em duas competições? A responsabilidade de vestir a camisa do Atlético é muito grande e a gente quer representar bem o clube em todas as competições. Querendo ou não, a gente sabe que a Copa do Brasil é muito mais rentável para o clube por conta das receitas, mas o jogador, quando entra ali dentro, quer ganhar todos os jogos. Tanto a Copa do Brasil como o estadual, a gente procura vencer todos os jogos, trabalhar da mesma maneira para vencer os jogos. Espero que a gente possa estar avançando mais na Copa do Brasil e também conquistar o Goiano. E a terceira competição do ano é a Série EB. O presidente Adson Batista anunciou as contratações de dois laterais. O direito é Reginaldo, o esquerdo é Nicolas, ambos emprestados pelo Atlético Paranaense. Deixa eu fazer uma correção aqui. Esqueci dos zagueiros, Éder Militão, Marquinhos, Miranda e Tiago Silva. E o Paquetá não é a primeira convocação dele, e sim a primeira do Vinícius Júnior. Militão, sim, que foi barrado pelo técnico do Porto, porque foi pego bebendo na noite lá na cidade do Porto. O Davi Luiz até fez uma coisa assim bem ruim, né? Nunca mais foi lembrado, aí Militão, vem tanto o Nego. Falha bem o Davi Luiz. Ah, mas estamos bem, né? Militão. Não, mas ele está jogando muito Militão no Porto, cara. Mas jogando muita bola. Foi cotado para jogar pelo Nego. Muita bola mesmo. Eles só suspenderam e tiraram ele de um jogo só, como castigo, mas ele é titularíssimo lá. O Koslinski, que falou aí, ele fez três defesas contra o Atlético Cearense. Brincadeira, brincadeira. É bom para o Atlético, né? Se redimiu mesmo da falha contra a Paracidense. Eu acho que vai ter um jogo ótimo, um dos melhores, talvez, dessa rodada próxima. A Napolina, que está empolgada com as últimas vitórias. Você lembra desses laterais? Eu lembro um pouquinho do Reginaldo no Londrina. Não, até hoje, as redes sociais soltaram muitas manifestações de torcedores do Atlético do Paraná. Comemorando, né? É, comemorando a saída dos dois jogadores. Mas isso não quer dizer nada. De repente, os caras chegam aqui, jogam bola. O Atos tem um olho bom para escolher. Vamos ver. E aí, Jean, lembra deles? O Reginaldo também, raramente, os jogos que eu fiz no Londrina. O Nicola jogou pela ponte ano passado contra o Goiás, no 2x2 do Olímpico, e contra o Atlético no Ascioli, no 2x0, do Atlético na Ponte Preta, Zé, Roberto. É, o Reginaldo é o canhoto. Não, é o de lateral direito. Não, é o de lateral direito. Então, não lembro de nenhum dos dois. É, agora o Atlético deve ter, já fazendo, deve estar já fazendo investimento aí do dinheiro da Copa do Brasil, né, que vai receber. Porque ganhou na terça, e aí já nessa quinta-feira já tem aí dois reforços para a temporada. O Moraes, Moraes é o lateral esquerdo, né, tem mais um. O Bruno Dippe. Bruno Dippe. Que veio de São Paulo. É, que não jogou ainda. E o Jonathan, que não é esquerdo, mas que joga lá. Pois é, que é do lado direito. E aí você tem um que mal joga e já contrata mais um, com certeza, para ser titular, né. Bora ver. Já avisando para a Copa do Campeonato Brasileiro também, porque agora eu não ia contratar para a experiência. Vamos embora. Valeu, pessoal.